Caminhando contra o vento Te vejo em todos os lugares Te vejo em todos os olhares Te vejo linda do meu lado Na ilusão dessa viagem Na solidão bicho selvagem Meu coração é devorado Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Caminhando pelas ruas da cidade Vejo quanto vale a minha liberdade Vale nada Te vejo em tudo o que eu faço Eu não sou dono dos meus passos Caminho sem destino certo Perdido em meio a esta gente Que vai passando Que vai passando indiferente Me sinto em pleno deserto É pena que o vento Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Não leva a minha dor Lágrimas Lágrimas de amor 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 Lágrimas de amor